Por isso precisa correr atrás do Maranhão, a arma se acha pecoense, Maranhão entrou pela esquerda, disparou de canhota e jogou lá no setor norte. Um pouquinho da aceleração, mas percebeu muito bem o avanço do Diogo Barbosa. Ferreira, novamente para Diogo, ameaça o cruzamento, joga no chão, Bitello que bola para Ferreira na cara do gol, Wagner! O VAR também vai ver alguma coisa se acontecer de errado ali. Campas, ergueu na área, vem o desvio de cabeça, Bruno Alves jogando para a linha de fundo. Maranhão está se movimentando por ali, autorizada a cobrança, lá vem ela para a marca do pênalti. Jogada tipicamente ensaiada, 30 segue o 0x0 na arena, Ferreira vai daí, de longe Wagner voa nela. A temporada tem agora, 5 assistências, é do lateral esquerdo que está machucado. Que drible do Ferreira, ajeitou o Lucas Silva, de novo a bola passa. E a angústia vai só aumentando do torcedor gremista na arena. Olha a jogada do Ferreira, que... Campas, na bola parada o Grêmio busca, 1x0 partiu, Campas jogou, Wagner! Olha o rebote com ele! E o Wagner precisou subir, ó! Pedrinho, Pedrinho... Léo tem a bola! Aí o Léo, ó! Acossado pelo Ricardinho, Ronei no lançamento, as costas do Diogo, pintou, Dereck, pintou, rolou de lado! GOOOOOOOL! A Chape descobriu o caminho, nas costas do Diogo! Com toda estrutura, ele tinha que ter um jogo mais propositivo, jogar mais dentro do campo do adversário. Vai você! Edilson, Edilson bate, solta Wagner no rebote! Insiste por ali, aperta o Grêmio! E aí, Gilson, hein? Gilson tá pistolão ali! Kevin! Esse lance vai gerar de novo reclamação, protesta a torcida, Bruno Alves, limpa, vai pro chão, falta nele! Sandro! Olha o Ricardinho, abriram o supercílio do Ricardinho! É pênalti, já, Edilson! É pênalti, Sandro! Olha só, quando ele salta, ó! Ele faz o movimento e acaba atingindo ali, com o braço e o rosto do jogador, pra mim, penalidade! Manteve, então, a falta, a Edna, pra ela, não aconteceu o pênalti! Ao que tudo indica, nos pés de Edilson, a chance pro Grêmio, mas ele partiu pra cobrança, acertou a barreira! Voltou no Gabriel, limpou, ainda Gabriel Silva, com o passe lá na área, Vilha Sante, Kevin, todo mundo, até Jeromé! E aí, gente boa, curtiu o vídeo? Lá no GE.globo, você tem os melhores momentos completinhos desse e de todos os outros jogos. Se quiser curtir outros vídeos aqui do canal do GE, é só clicar aqui ou aqui. E não esquece de assinar o canal, marcar a sinetinha pra receber os alertas, comentar, compartilhar, enfim, aquelas coisas que você já sabe muito mais. Obrigado!